Sei o meu destino, por isso a gente não tem que eu sei o meu destino, a música de doença. Sei o meu destino, quem é o lado vai comigo. Sinto a doce música, nessa aurora calma e linda, paz e confiança cheio, sou livre agora em Cristo. Sinto a doce música, nessa aurora calma e linda, paz e confiança cheio, sou livre agora em Cristo. Sinto a doce música, nessa aurora calma e linda, paz e confiança cheio, sou livre agora em Cristo. Sinto a doce música, nessa aurora calma e linda, paz e confiança cheio, sou livre agora em Cristo. Sinto a doce música, nessa aurora calma e linda, paz e confiança cheio, sou livre agora em Cristo. Sinto a doce música, nessa aurora calma e linda, paz e confiança cheio, sou livre agora em Cristo. Sinto a doce música, nessa aurora calma e linda, paz e confiança cheio, sou livre agora em Cristo. Segundo a doce música, nºC. A doce música, nºC. A gente cantava um cara vibrando e esse aqui, quando cantava, Deus te usava muito. Eu me emocionei. Você correu. Oi? Correu orgulho. É lógico, sou bom. Eles cantam profissionalmente. Eu sou um atletista do sétimo dia e cartão de banheiro. E atleticano é um praticante. Eu tenho que dar o nome completo. Só porque é atleta e ganhou. É, quando nós cantamos uma música, que ela também fala muito o que nós nadamos. Eu não sei, eu não consegui, eu quero agradecer com vocês. Eu vou dar dois testemunhos aqui, rápidos. E pode caber, porque o senão não vai estourar o tempo. Eu já conversei com o pregador. Ele sabe que se ele fizer bobagem, eu corto o pescoço dele quando estiver fazendo a bata dele. O Paulinho ontem cantou que quando o The King Harold veio pela primeira vez cantar ao Brasil, ele era criança. Seis anos de idade. E a mãe dele correu lá com ele, com o pai dele, de madrugada, para pedir autorização ao pai dele para ele vir a Belo Horizonte. Ver um quarteto. E ele ficava tão apaixonado com os quartetos na igreja, pela coisa e tudo e tal. E ele chegou e o Analfa foi recantando em inglês. E ele, criança, seis anos. Ele escritava em inglês e português. Aquele português misturado, tipo o Nel Belker, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Aí, quando aqui o americano viu um menino de seis anos cantando no banco, o N. Rupert, né? O N. Rupert, que já faleceu. Muitos indignados são compostos por ele. Aí ele falou assim, esse menino canta a minha voz. E ele já ficava decorando o barito. Eu recebi ontem um comentário, meu respeito, que eu senti com um elogio, que há elogios que não é para a sua exaltação e você agradece e usa a Deus. Como a roupa que alguém te dá, bonita, e você veste. Nossa, que bonito o seu quarto afinal que me deu. E alguém falou assim, poxa, você gosta mesmo das crianças, né? Por quê? Porque alguém algum dia deu valor para mim. Um dia em seis anos, hoje está cantando aqui. Imagina se aquele cantor americano tivesse eslobado o mundo. E isso posto, a minha história foi diretamente diferente da minha. Quando a gente estava ensaindo do hotel, a Cláudia Scalini chegou emocionada. Ela estava visivelmente emocionada. E ela é pianista também. A família Scalini toda é talentosa, né? A irmã da Renata. E ela chegou falando, tem que te dar um abraço. Gente, e ela falou, mas ela estava emocionada. Ela falou assim, gente, vê o Rodrigo cantando, porque quando eu vim para a igreja, eu tinha muita vontade de cantar. E ela reclamou uma coisa que agora, depois de tantos anos, o Rodrigo era muito desafinado. E eu dava um desconto, porque ele estava mudando de voz, naquela época, e eu ia cantar. Ela estava fora e cantava no grupo Maze, lá em São Inês. E aí ela ficava ouvindo, estava muito ruim, mas ela falou assim, eu não tenho coragem, ok? Ela falou que eu cantava com tanta empolgação, ela falou que até combinava assim com o sonoplasto. Eu espero que eu não tenha feito isso aqui hoje, tá? Já ia diminuir o microfone, né? Porque ela não queria te dar um incentivo. E quando ela me viu cantando ontem, então eu nunca, eu não sei a hipótipura. Eu sei que eu comprei uns bolinhos, eu não sei onde está o dó central ali, mas eu gosto de fazer com você. Só que a diferença é que eu faço até hoje, você fazer com seis anos de idade. Eu fico colocando no meu rio. Eu tenho um caso de ser dentro de transmitir. E eu vou contar para vocês uma coisa. Eu espero que ninguém fique chateado, algumas discriminações a gente pode fazer sem sentimento de culpa. Eu não posso dar o meu WhatsApp para todo mundo. Vocês entenderam por quê? Eu ficaria perfeito isso aqui. Mas algumas pessoas especiais que eu dei o WhatsApp, elas são especiais não é por causa da cor do cabelo, por causa da cor da pele, por causa da riqueza. É que algumas pessoas têm mais intimidade, não dá pra ser íntimo de todo mundo. Entendem? Há programações que o próprio colégio fala, esse aqui a gente libera, não libera. E a agenda tem cinco anos que você está tentando trazer aqui. Você nem era pastor daqui, você estava quatro anos e eles já estavam tentando. Agora é que deu certo. Ação que mesmo eu consegui uma vez, eu consegui em mais. Mas como eu consegui, eu confesso de público, que deu uma sorte, porque graças ao coronavírus, eu ia viajar para gravar uma evidências em Portugal, em Itália, Turquia e Grécia. Então eu estava de passagem comprada. Mas por causa do coronavírus, cancelamos a viagem, não haverá evidências sobre o apóstolo do Paulo. Eu vou ter que fazer um outro programa, um outro roteiro, que até anunciado nas redes sociais, não sei o que eu vou fazer, estou anuncio de primeira mão aqui. Se vocês viram, não saiu o programa de Paula quando o coronavírus. Mas por isso, vagou o sábado, que é o aniversário do grupo. E eu me comprometi a vir, o reencontro, aliás, e eu me comprometi a vir estar com eles aqui. O queijo feito de várias vacas, a música de dentista, o grupo hoje, também me informou. Porque quantas vezes, esses nomes, esses nomes, esse tipo de pessoal, na verdade, o grupo hoje, só tem dois, o resto não é agregado. É dos três. 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 Três também, desculpa. O que que acontece? Eu agradeço a vocês, em nome de Jesus, porque a igreja é a democracia da liturgia. Que nem todo o que canta é profissional. E muitas vezes, tinha um deles aqui, por que que um deles não está na capa do disco, que é o Júlio? Porque eles vinham, às vezes, do trabalho, para poder, direto, você está entendendo? Os ensaios, o começo do Paulinho, alguém traz uma marmita para ele, e tudo mais. Todo mundo tem muito, na mão do blogueiro, muita força, ninguém aqui é cantor profissional. O sonoplasta, é alguém da igreja que está ajudando, não é o sonoplasta do Jitãozinho Chororó, quem ilumina as luzes aqui, é o iluminador do Oscar Niemeyer, é quem prepara as coisas aqui da frente, não é o arquiteto que trabalha, às vezes acontece que uma igreja tem talento, às vezes tem lugar que a igreja tem, mas isso assim, é uma coincidência, mas muitas vezes, são os leigos do Salvador, então eu, de maneira muito referente ao Bild, eu agradeço a vocês, e aí eu entendo por que que a obra vai ser terminada pelos leigos, porque, vocês fazem sem salário, então, obrigado, porque vocês são um argumento que eu preciso, que a igreja tem um caminhado. Amém. Desculpa, mas eu precisava falar isso aqui. Ah, muito bom. E agora eu quero perguntar a Shalom, que Shalom em hebraico não é só paz. Shalom, significa uma paz ativa. Eu vou até falar uma frase que em português ela seria paradoxal, mas em hebraico faz todo sentido. Deus declara guerra para estabelecer a Shalom. A Shalom é a conquista, é a derrota do inimigo que traz a segurança e a tranquilidade. Amém. Tá bom? Tá bom. É que nós entendamos isso. Essa é uma melodia, inclusive, é hebraica. É lógico que tem uma adaptação ali, para a Renata, mas originalmente é uma melodia hebraica. Shalom. 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 Meu irmão, Shalom, meu irmão, Shalom, Shalom, Shalom. Oh, Israel, o povo de Deus, Shalom, Shalom, Shalom. A paz eu vos dou, a paz eu vos dou, Shalom, 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 venha a sermou, eu sei que a sermou, eu sou meu Senhor, Shalom, 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 eu anjo teus passos, tombo o os irão, Jalom, Shalom, Shalom. A maya graça te susterá, Shalom, Shalom, Yalom, Shalom, Até que moçamos do céu entrar, xalou, xalou, que moça o Senhor teus passos guardar, xalou, xalou, xalou. Xalou, xalou meu irmão, xalou meu irmão, xalou, xalou, xalou. Israel, o Israel, Shabbat, 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 Shabbat.